Night Show, Night Show, ou o diferencial em tocar as barcantes. Só as principais! É isso aí! Daqui a pouco tem aquela pressão, aquela roda de brega, hein? Quero só ver! Pra ver, Diego! Vai pro salão, Diego! Manda o caqueado pra lá e pra cá! E aí, Michel! Invadindo o Michel! Bora que amanhã tem quarta dos potentes na casa do Tio Império! É acho marcante que faz sucesso! Aquela sequência que só o Night Show toca! E aí, Bruno Paixão! E aí, Bruno Paixão! É muito caquiabra no salão! Vai! A valsa de vocês! A valsa de vocês! Bora! Bora! A valsa! A valsa! A valsa! Vai! Vai! É a valsa! É a valsa! É a valsa! Quem é esse? É o Alan ou o João? Vai! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.